Noite Feliz Noite Feliz O Senhor Deus de amor Pequenino Nasceu em Belém Eis na lama Jesus nosso bem Dorme em paz Oh Jesus Noite Feliz Noite Feliz Eis que no ar Vem cantar Aos pastores Os anjos dos céus Anunciando a chegada de Deus De Jesus Noite Feliz Noite Feliz Noite Feliz Oh Jesus Oh Jesus Deus da Luz Deus da Luz Deus da Luz É Teu Coração Deus da Luz Deus da Luz Deus da Luz Deus da Luz E a nós todos salvar E a nós todos salvar E a nós todos salvar É Teu Coração Deus da Luz Deus da Luz Amém Senhor Deus da Luz 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 Amém. Amém.